Você quer ganhar dinheiro? Tá todo mundo querendo ganhar dinheiro, botar uma grana boa no bolso. Então eu vou te mostrar uma forma pra você ganhar 120 reais, no mínimo, todos os dias, trabalhando na internet. E aí, me chamo Pedro Henrique, e eu vou te mostrar uma estratégia bem simples, bem passo a passo, pra você ganhar, no mínimo, 120 reais todos os dias, trabalhando em casa. Você vai trabalhar utilizando o seu computador ou o seu celular, mas eu peço que você siga todo o passo a passo, não pule nenhuma parte, para que assim você possa estar aprendendo todo o conteúdo, pra que depois você não venha dizer que, ah, eu tentei e não consegui. Não é questão de tentar 20 minutos, é questão de colocar em prática e aplicar, porque você fazendo isso, você vai começar a ganhar dinheiro na internet. Então você entenda todo o contexto do vídeo, pra que você possa estar começando a ganhar dinheiro, pra que você possa ter uma renda extra, ter um sossego lá no final do mês. Lembrando também, que eu vou deixar na descrição do vídeo, e no primeiro comentário fixado, alguns materiais que vão te ajudar em muito, a ganhar dinheiro na internet. Outra coisa, pra que você possa estar prosperando, pra que você possa estar começando a ganhar dinheiro a partir de hoje, você precisa se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, e deixar aquele like massa, aquele like cabuloso. Outra coisa também, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas, porque assim você vai estar ajudando o seu amigo, a sua amiga, aquela pessoa que quer ganhar dinheiro na internet. Beleza? Vamos pro passo a passo, vamos pra tela do meu computador, que eu vou te mostrar tudo. Já estamos aqui na tela do meu computador, e eu vou te mostrar como é que faz pra você trabalhar em casa, pra você ter uma renda extra, pra que você possa estar ganhando dinheiro na internet. Então eu vou te mostrar aqui, todo o passo a passo que você vai fazer, pra você ter grana todos os dias. Então nós vamos utilizar o Mercado Livre, vai ser uma das plataformas que nós vamos utilizar pra ganhar dinheiro, e nós vamos utilizar também a Amazon, pra ganhar dinheiro com a Amazon também. Nós vamos trabalhar na Amazon também. Beleza? Vamos utilizar essas duas plataformas. Aí tu deve estar se perguntando, ah, Pedro Henrique, mas o que é que eu vou fazer com a Amazon? O que é que eu vou fazer com o Mercado Livre? Nós vamos pegar produtos de outra plataforma, e vamos colocar na Amazon e no Mercado Livre pra vender. Eu já deixei separado alguns produtos, que é da minha loja, de uma loja que eu tenho na internet, que eu montei uma loja online sem investir nada, e você também pode montar a sua loja online sem investir nada. Eu vou te mostrar qual é a loja que você vai trabalhar, pra que você pegue os produtos lá, você vai pegar o produto, e você vai ganhar comissão por cada venda que você fizer, e essa venda vai ser pra você, e você vai pegar esse produto e vai vender aqui na Amazon e no Mercado Livre. Então vamos lá, vou mostrar pra você aqui. Você vai digitar no Google, Parceiro Magalô, e você vai clicar nesse link aqui, ó, Parceiro Magalô, Magazine Você. Você clica nesse link aqui, e você vai fazer o seu cadastro aqui, pra criar a sua loja grátis. Cria a minha loja grátis. Se você não sabe, eu fiz um vídeo, tá até passando aqui no card, lá eu ensino todo o passo a passo pra você cadastrar, e você vender produtos pela Magazine Luiza. Então, eu já deixei separado aqui, esse ventilador. É aqui a minha loja, Magazine 82 Online. É uma loja que eu criei, deixa eu só mostrar aqui lá pra você. Essa parte aqui é a vitrine que eu coloquei alguns celulares, coloquei algumas cadeiras, então, que foi outro vídeo que eu tinha mostrado também. Então vamos lá, deixa eu só fechar isso aqui. Vamos lá, esse ventilador aqui, na Magazine Luiza, ele tá saindo por R$144,90. Você vender esse produto, você ganha R$11,59. Então você já ganhou de uma forma. Você vender esse ventilador pra você, já que ele é R$144,00 e você vai ganhar R$11,59, R$144,90 menos R$11,59. Você vai tá pagando R$133,31. Eu vou deixar aqui guardado. Então, esse ventilador, você compra ele, e você, na Magazine Luiza da sua cidade, você pode retirar ele depois de duas horas. Então, qualquer coisa que você quiser comprar na Magazine Luiza, você pode gerar o link pra você, ou pra algum familiar seu, e esse familiar vai tirar lá na loja, e após duas horas, que é o tempo que a Magazine Luiza precisa pra computar essa venda. Fazendo isso, você vai vender os produtos que tem aqui na Magazine Luiza, na Amazon e no Mercado Livre. Preste atenção que esse ventilador tá R$144,90. Eu digitei o mesmo ventilador aqui. Ventilador Mundial Turbo, 8 pais, 40 centímetros, 220 volts, preto, 144 VT, tal, tal, tal. Aqui, mesma coisa, mesma coisa. Mundial, tudo certinho. Mesma coisinha aqui, 140 watts, 140 watts, mesma coisa. Igualzinho. Ele tá aqui por quanto? R$220,26. Então, se a gente vai pagar R$133, aí, menos 220,26. Nós vamos... Opa! Opa! R$133,31. Menos 220,26. 220,26. Nós vamos estar ganhando R$86,95. Beleza? Não é líquido aí, porque tem a taxa da plataforma e tem o frete também. Vamos dizer que a gente vai pagar com o frete, com a plataforma, R$36,00. Então, a gente vai estar ganhando R$50,00 por cada venda que a gente fizer. Porque a gente já ganhou o valor aqui de R$11,00, diminuiu de R$144,00 para R$133,00. E nós vamos vender ele por R$220,00, que é o preço que está aqui. Se eu quiser colocar R$210,00, eu vou estar ganhando R$40,00. Se eu quiser colocar R$200,00, eu vou estar ganhando R$30,00. Mas eu vou estar ganhando o valor diferente do que está aqui. Então, se tem aqui, muitas pessoas estão comprando, muitas pessoas estão vendendo. Então, vamos lá. Mostrei uma plataforma, que é a Amazon. Vou mostrar aqui no Mercado Livre. No Mercado Livre, ele está aqui, por R$179,00, aqui por R$191,00, por R$254,00, R$300,00, mas esse aqui ainda é diferente. Esse daqui, pronto. É esse daqui. R$191,00, que é esse ventilador aqui. São todos, são os mesmos ventiladores, na verdade. Só que muda algumas coisinhas, algumas cores. Então, esse aqui, o mesmo ventilador, R$191,00. Se ele é R$191,00, e a gente vai estar vendendo por R$133,00 e R$31,00, R$133,00. R$131,00 menos R$191,00. Vamos botar os centavos. R$57,00. Vamos botar que a gente vai pagar, de taxa de entrega, e da taxa da plataforma, R$30,00. Então, você vai estar ganhando R$27,69, com apenas um produto. Com apenas um produto. Então, eu mostrei para você, o ventilador, que você pode estar comprando na Magazine Luiza, aqui na sua loja. Você vai criar a sua loja na Magazine Luiza, e você vai cadastrar para vender também aqui na Amazon. Ah, Pedro Henrique, eu não sei como vender na Amazon. Eu vou deixar a indicação de um curso aqui embaixo, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, para que você possa estar trabalhando com a Amazon, e também com o Mercado Livre. Todas as duas plataformas, para que você possa estar trabalhando com Dropship, com e-commerce. Lá, eles ensinam tudo, todo o passo a passo, que muita gente está ganhando muita grana com isso. Então, se você quiser saber mais, você faz o curso, para você aprender tudo, e você possa estar ganhando muita grana. Mas aqui, dessa forma que eu já mostrei aqui, já é um start, para que você possa estar começando. Então, beleza. Mostrei aqui o ventilador. Vou mostrar aqui para você, aqui na Magazine Luiza, essa televisão Smart TV, HD, LED 32 polegadas, Samsung, aí tem o código aqui, Wi-Fi, tal, tal. Ela é R$1.399, Eu vendendo, eu vou ganhar R$69,95. Você pode estar pegando esse link, mandando nos grupos de WhatsApp, que se as pessoas comprarem, você vai ganhar essa comissão aqui, só pelo fato de ter divulgado o link, e se as pessoas comprarem, quando as pessoas finalizarem a compra, você ganha essa sua comissão aqui. Beleza? Mas o nosso objetivo aqui, é pegar os produtos aqui, e vender na Amazon, e vender no Mercado Livre. Então, beleza. Essa daqui, eu compro pelo meu link, e daqui a duas horas, eu vou lá na Magazine Luiza, na minha cidade, vou no Shopping aqui, e pego essa televisão. Pego as informações da televisão, coloco aqui a propaganda, a mesma televisão que está aqui, faço essa propaganda aqui, como se fosse essa minha propaganda. Beleza? Vamos imaginar que foi eu que criei essa propaganda aqui. Então, o João quer comprar uma televisão. O João vem, clica aqui na Amazon, e vai comprar essa televisão. Aqui, comprar. Adicionar a lista, e vai comprar. Comprou essa televisão. Pagou a Amazon, o valor todinho. Então, a Amazon vai me notificar, quando a Amazon me notificar, que teve uma venda, eu venho aqui, no meu link, da Magazine Luiza, compro a televisão. Depois de duas horas, eu vou lá, na Magazine Luiza, do Shopping, da loja que eu quiser, e retiro, e retiro a televisão. Retirei a televisão, eu vou nos correios, e envio para o cliente, que comprou aqui na Amazon. Fiz isso, eu fiz um intermeio. Eu peguei o produto, eu tive que pegar o produto, porque é produto físico. Então, fiz esse intermeio. Da mesma forma, vai ser aqui, no Mercado Livre. Mercado Livre, você vai fazer do mesmo jeito. Só que, aqui no Mercado Livre, ele está R$ 139,00, aqui na Magazine Luiza. Aqui no Mercado Livre, ele está R$ 1.589,00. Então, está esse valor aqui. Aí, você tem que analisar, ver se vale tudo a pena. Você tem que colocar tudo isso no papel. Mas, só para você observar aqui, está R$ 1.589,00, e aqui está R$ 1.400,00. R$ 1.400,00. Então, você vai estar ganhando lá R$ 189,00. Mas, tem a taxa da plataforma, e a taxa de envio. Vamos botar que você está ganhando R$ 100,00. Vale a pena. Vale a pena. Então, imagina aí, você fazendo 5, 4 vendas por dia, só do ventilador. Só desse ventilador aqui. Você fazendo 4 vendas por dia, só desse ventilador. Você vai estar ganhando uma grana boa, que ele está saindo R$ 133,00. Você vai estar ganhando R$ 50,00. Vamos botar que você está ganhando R$ 30,00. R$ 30,00. Você fazendo 4 vendas de ventilador, 4 vezes 30. Isso eu estou colocando por dia. R$ 120,00 por dia. Você fazendo isso aí todos os dias, durante o mês todinho, durante os 30 dias, R$ 120,00 vezes 30. R$ 30,00 vezes 120. Vai dar R$ 3.600,00, com apenas um produto. Estou mostrando só com o ventilador. Então, tem uma infinidade. O que você quiser colocar aqui, vai aparecer. Vamos colocar celular. 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 Vai aparecer diversos celulares aqui. Vários valores de celulares aqui. Isso aqui é a comissão, que eu posso estar ganhando. Se eu vender, e pelo meu link, se eu mandar para qualquer outra pessoa. E se eu comprar também, eu posso estar ganhando essa comissão aqui também. Então, aqui. Todos esses valores, todos esses celulares aqui, eu posso estar pegando e vendendo lá. Vamos pegar esse celular aqui, para ver se vale a pena o celular. O legal é que você analise todos os produtos, para ver se vale a pena você estar vendendo ele ou não. Então, eu vou mostrar aqui ao vivo para você, para que você possa estar vendo. Eu só peguei lá o link e comparei. Samsung A1, né? É esse mesmo? É o mesmo celular, né? É isso aqui. Core 32. Core 32. Pronto. R$ 849,00. Aqui ele está por R$ 629,00. Está vendo a diferença? Você pega os produtos aqui, e vende aqui na Amazon, cara. Você vai ganhar grana. Grana. Você vai ganhar grana. Você só não ganha dinheiro se você não quer. Então, você coloca em prática. Coloca em prática isso aí, para você trabalhar na internet, para você ganhar dinheiro na internet, para você ter a sua renda extra. Para que você possa estar montando aí o seu negócio, e você possa estar fazendo isso, como seu negócio principal. Então, faça isso. Vender na internet é bom. Ganhar dinheiro na internet é muito bom. Então, estou te dando a ferramenta. Estou te dando o mecanismo para que você possa estar fazendo. Dei três sites para você. Um site que seria o fornecedor para você. A Magazine Luiza vai ser o seu fornecedor. E você pode, daqui a duas horas, pegar esse produto aqui. Vendido e entregue por Magalô. Você pode estar pegando lá na loja, que ela vai ser o fornecedor para você. E daí você vende na Amazon, e vende no Mercado Livre. E você coloca o tempo de entrega, tipo 15 dias ou 10 dias. Você vai fazer esse cálculo de taxa de entrega também. Tudo nos correios. Para ver se vale a pena você vender cada produto. Pelo valor que está aqui. Um pouco mais alto, um pouco mais baixo. Fica a seu critério. Porque você vai ser o dono do seu próprio negócio. Você vai colocar o valor que você quiser. Peguei aqui esse celular. Eu posso estar pegando qualquer outro celular aqui. E comparando também aqui para você. Deixa eu só pegar qualquer outro aqui. Vou pegar esse daqui. Motorola, Moto G. Esse Moto G aqui. Vou pegar do mesmo jeito. Vou copiar aqui. E vou colar aqui na Amazon. Para que a gente possa estar olhando. Vou apagar. Vou colar. Então aqui, Moto G 8 Power. Vai ser esse aqui. Moto G. Não. Motorola G10. Motorola G10. Esse aqui é o Power. Motorola G10. Não tem o Motorola G10. Então, já mostrei aqui que não tem um. Eu pego outro produto aqui. Que tenha. Eu vou analisando todos os produtos que tem. O que eu quiser vender, eu posso estar colocando. Se eu quiser vender tudo o que tem aqui na Magazine Luiza. Se eu quiser vender na Amazon, eu posso estar vendendo. Eu só preciso ter um capital de giro. Eu preciso ter um dinheiro para investir. Um dinheiro que vai fazer girar. E eu vou estar recebendo toda essa grana aqui também. Que Samsung A10, não é isso? Samsung. Isso aqui é S20. Eu não entendo muito de celular, não. Mas eu estou mostrando aqui para você que você pega a essência. Pronto, é S20 aqui. Esse S20 está saindo por R$ 5.499. Ele aqui está por R$ 2.000. Acho que não sei se é a mesma coisa. S20. Galaxy S20. FE. Não. Esse aqui já é diferente. Porque esse aqui, o gigabyte é maior. Mas é desse jeito. Você vai pegar o produto aqui na Magazine Luiza. Você vai criar a sua loja. E vai revender esses produtos aqui na Amazon. E vai revender aqui no Mercado Livre. Então você vai ganhar muita grana. Você vai trabalhar na internet revendendo produtos. Fazendo dropship. Fazendo e-commerce. Você vai trabalhar dessa forma. Eu mostrei aqui para você todo o passo a passo. Toda a estratégia para que você possa estar ganhando dinheiro na internet. Para que você possa estar levantando uma renda extra. Então você segue todo o contexto que eu te mostrei. Você faz o seu cadastro na Magazine Luiza. Você faz o seu cadastro na Amazon. Para você trabalhar na Amazon. E você faz o seu cadastro também no Mercado Livre. Para que você possa estar trabalhando com essas três plataformas. Você pode estar vendendo produtos diretamente da Magazine Luiza. Pegando o link e vendendo em grupos de WhatsApp. Vendendo em grupos de Facebook. Você pode estar fazendo isso também. Você pode estar pegando os produtos da Magazine Luiza. E vender na Amazon. E também vender no Mercado Livre. Então você vai ter três fontes de renda. Você vai ganhar dinheiro com o Mercado Livre. Você vai ganhar dinheiro com a Amazon. E você vai ganhar dinheiro com a Magazine Luiza. Se você não quer trabalhar de nenhuma dessas formas. Com nenhuma dessas plataformas também. Você pode estar trabalhando como um afiliado. Eu vou deixar um curso gratuito aqui para você. Aqui na descrição do vídeo. E no primeiro comentário fixado. Para que você possa estar trabalhando como um afiliado. E também eu vou deixar a indicação desse vídeo aqui. E desse vídeo aqui. Valeu, valeu. Um abraço. E tchau. E tchau. Tchau. Obrigado.